Para que a gente comece então a criar esta imagem aqui, deixa eu pegar aqui, só para eu relembrar um pouco do que foi. Então aqui está o fundo transparente, aqui está a florzinha, aqui está a bola com o gradiente no meio, que eu já mostrei lá no fundo de brilho como a gente vai utilizar, e aqui um elemento que eu pesquisei no Canva e coloquei aqui. Vamos começar a juntar tudo isso. Bom, em primeiro lugar, vamos definindo aqui a área de corte, porque esse formato aqui é o retrato. Vou clicar aqui em elementos, vou clicar aqui no quadrado, vou segurar a tecla Alt do meu teclado, e vou aqui no canto, já vou aumentar aqui para ele encostar aqui, ok? Encostou, ligo as réguas, Shift R, ou então vim aqui em arquivo, mostrar réguas, e vou puxar aqui para cá e aqui para cá, ok? Pronto, posso deletar. Agora eu sei que eu não posso passar informação relevante aqui. O que é informação relevante? Para mim, eu considero o texto informação relevante. Aqui, se você for ver, deixa eu ligar aqui, o 8 pega um pouquinho aqui embaixo. Não tem problema, por quê? 99% do 8 está aqui dentro da área, ok? Essa parte do caule aqui da flor está passando. Não tem problema, a parte da bola está passando aqui. Isso não é informação relevante, isso aqui está compondo a cena. Informação relevante está aqui, o olhar da pessoa cai aqui, nessa meiuca aqui. Então pronto, não tem problema passar aqui e aqui aquelas informações que são só parte da composição, ok? Bom, selecionar arquivos, no caso eu vou puxar lá o meu 8, ok? Número 8 3D PNG, ok? Abriu, já puxou para cá. Vamos começar a montagem. Esse layout aqui vai ser um layout de duas colunas, certo? Esse é o layout de duas colunas, onde eu tenho um detalhe do lado de cá, né? Uma arte, uma imagem, uma protuberância artística fotográfica aqui, e do outro lado, todo o meu texto aqui. Então, isso é um layout, uma diagramação de duas colunas. No caso de cá, eu escolhi aqui esse 8, vai ficar aqui, nessa lateral aqui, ok? Um ponto extremamente importante é que parece fácil agora, depois que eu montei, né? Então, eu já vou montar aqui seguindo o que eu coloquei, mas eu fui experimentando, fui colocando o 8 do lado de cá, tá? Aqui, por exemplo, era uma outra flor que eu coloquei, depois que eu coloquei um azul aqui, para dar um maior contraste na paleta de cor, tá? Antes eu tinha colocado o fundo marrom, ok? Do próprio 8 aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui em elementos, eu vou vir aqui nesses quadros aqui, e vou pegar esse círculo. Por quê? Porque eu quero colocar dentro desse círculo um gradiente, que a gente já viu lá na Live 66, né? Então, lá na Live 66, você já viu lá como que a gente faz aqueles degradês, fundos com brilho, sombras e tudo mais. Eu já tenho ele aqui, né? Na minha pastinha de efeitos, e vou trazer para cá, ele aqui, perfeito? Agora, eu vou clicar aqui em editar imagem, vou vir aqui no efeito de duotone, clico no duotone, você pode escolher um próprio preset aqui, tá? Como, por exemplo, eu escolhi esse blush aqui, ou se for o caso, toda vez que o Canva vai te apresentar esses controles aqui, esse ícone de controles, você pode clicar e mudar. Então, às vezes você quer mudar aqui, por exemplo, para amarelo, aqui, por exemplo, para laranja, então, você vai criando aí o seu processo do que você gostaria aqui. Eu, no caso, vou utilizar o próprio preset aqui, né? O modelo aqui do próprio Canva, vou clicar em aplicar, deixa ele dar uma leve piscadinha, ok? Piscou, clico em aplicar novamente e pronto. Então, agora aplicou aqui, clico duas vezes, porque eu vou aumentar o meu gradiente e vou colocar ele para essa lateral aqui. Vai ficar este brilho aqui. Por quê? A sombra é o oposto da luz. Então, se eu tenho a sombra na direita, é porque está vindo uma luz da esquerda. Se eu tenho uma luz de cima, eu vou ter uma sombra embaixo, tá? Vou colocar ele aqui. Posição, enviar para trás, ou botão direito, mover para trás. Vai ficar aqui atrás um pouquinho. Vou ver aqui. Tá? Vou aumentar um pouco mais. E eu quero que esse círculo, ó, repare no movimento do círculo. Ele vem aqui, ó, entra aí acompanhando aqui essa ideia do 8 aqui, tá vendo? Ó, ele vai vir acompanhando aqui essa tangente do 8 aqui. É de propósito. Porque se não, se eu posiciono em qualquer lugar, olha como é que ele vai ficar. Vai ficar vazando por trás. Se você quiser, beleza, não tem problema nenhum. Eu quero que ele acompanhe a tangente aqui, tá? Agora você clica aqui em cortar no círculo, né? Você vai ter o acesso todo. Vamos dar menos um. Segurando o control com o scroll do mouse. Aumentar, diminuir, deixar um brilho mais próximo aqui, ok? E agora eu vou bloquear ele. Vou segurar o control aqui, porque eu selecionei ele, porque o 8 está por cima, tá? Por quê? Porque eu não quero que isso aqui aconteça, o que acabou de acontecer. Seguro o control, cliquei nele e vou clicar em bloquear. Pronto. Bloquei ele aqui. Agora, se eu movimentar, posso movimentar o 8 livremente. Editar a imagem no 8. Vou fechar aqui. Vou vir aqui em ajuste. Na ajustar. Aumentar mais o contraste ainda. Aumentar mais a saturação ainda. E deixar, ó. Você está vendo que aqui agora ficou bem douradão, né? Bem coisa e tal. Posso tirar o contraste, que ele vai ficar prateado. Mas, aumentar um pouco mais o contraste aqui. E diminuir o desfoque aqui para menos 5. Eu vou deixar mais nítido ainda. Vai ficar ainda um pouquinho mais um detalhezinho mais metálicozinho aqui. Ok? Aqui para mim está ok. O que eu quero agora? A questão da flor, né? Então, eu vou vir em elementos. No caso, eu procurei antes, né? Eu peguei aqui flores e tal. Mas, depois eu vi que eu poderia pegar um azul. Por quê? Porque esse rosa com azul funciona muito bem. Eu vou pegar aqui em elementos. Vou digitar aqui em cima flower. E vou digitar aqui, ó. Blue flower. Então, flor azul em inglês. Né, Diego? Por que você pesquisa em inglês? Porque eu tenho um acervo mundial. O que é melhor? Eu acho mais coisas. Tá? Não sei em inglês, Diego. Vai no Google Tradutor e digita lá. Tá? Você pode filtrar por tudo. Por fotos. Por figuras. E aí... Bom, é uma questão agora de você pegar, né? Qual flor se encaixa melhor? Eu testei várias. Testei essa. Testei, talvez... Cadê? Testei essa daqui. Removir o fundo. Não funcionou. E aí, eu fui testando. Testando, testando, testando. Até que eu achei essa daqui. Ok. Tá com fundo branco. Editar imagem. Remover fundo. E aí, vai vir agora a técnica de passar a flor por dentro. Né? Desse arco aqui do oito. Ok? Piscou aqui, ó. Inverter. Inverter horizontalmente. Vou colocar aqui exatamente nesta diagonal aqui. Tá? Pra dar essa intenção de que a flor tá vindo dessa... Desse canto aqui. Aumentar um pouco mais. Vou até antes aqui aumentar um pouco mais o contraste. Deixar, né? Mais brilhoso. Um pouco mais do brilho. Mais da saturação. Do azul e tal. E agora... Vou fazer o quê? Vou jogar ele pra trás. Botão direito. Mover para trás. Ctrl D de dado. Boto ele aqui exatamente por cima. E aí, o ponto onde eu vou fazer o corte aqui, ó. Olha aqui o cortezinho. Vou fazer o cortezinho aqui. Tá? Vou fazer o corte aqui. Vai dar uma leve... Ó. Você vai ver que tem um leve ponto aqui. Sinceramente, não teria como. A gente até pode tentar resolver isso aqui no Canva e tal. Pode até mesmo vir um pouco mais pra cá, se for o caso, né? Deixar somente a flor aqui, porque aí essa parte vai estar por cima. Beleza. Sem problema nenhum. Beleza? Acho que ninguém vai notar isso aqui. Você agora sabe que isso aqui existe porque você olhou pra isso aqui. Mas, no geral, ninguém nota isso aqui. Então, fica aí, né? Uma dica pra você que não se preocupe com pequenos detalhes em posts que vão durar menos que 24 horas na percepção visual das pessoas. Por que que eu tô querendo dizer com isso? Caramba, às vezes eu vejo as pessoas se preocupando tanto, 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 em detalhe, 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 do fio, do fio, do fio, do cabelo, que Jesus, é um negócio, é uma perda de tempo, tá? O seu post de Instagram, acredite. As pessoas vão gostar, né? Eu fiz esse post lá no meu Instagram e tal. Pessoal, meu Deus do céu, que lindo. Então, vou aprender a fazer isso e tal, não sei o que. Porque ninguém notou que tava essa droga aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui notatinho aqui. Ninguém notou. Todo mundo, uau, que incrível, eu quero aprender. Legal, legal, legal. Então, assim, relaxa, tá bom? Relaxa, para de... Eu não tô treinando artistas digital. Se você vai chegar no nível de artista digital, aí sim, você tem que se preocupar com esse detalhezinho aqui. Agora, meu amigo, num post que vai durar menos de 24 horas no imaginário popular, relaxa, tá bom? Seu cliente vai amar e é isso que importa. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.